Maldade, se limpa, passa o fim de semana e volta pra cidade Saudade, do love, congelo de mato de alta qualidade Me tira, bota o chapéu, a fivela pra te enlouquecer No céu da sua boca hoje tudo fica assim Porque essa noite a lua é toda nossa Debaixo do chapéu cabe você também Vem acabar com meu sossego na roça No céu da sua boca hoje tudo fica assim Porque essa noite a lua é toda nossa Debaixo do chapéu cabe você também Vem acabar com meu sossego na roça Mãozinha lá no céu Quem tá velho e não gritou